Olá pessoal, meu nome é Patrícia Guedert e eu vou ensinar agora uma receita muito prática e fácil de fazer, que é fudge de chocolate. O fudge de chocolate nada mais é que um petisco de chocolate. É uma barra de chocolate cremosa com a crocância das frutas secas dentro. Lembrando ainda que os ingredientes dessa receita estão no descritivo abaixo desse vídeo. Para fazer essa receita eu vou precisar apenas de 4 ingredientes. O leite condensado, o chocolate picado, que aqui eu estou usando 50% amargo. Pode ser qualquer chocolate, pode ser chocolate branco, 70%, o chocolate da sua preferência. E aqui também eu estou usando de frutas secas, eu estou usando nozes, castanha e pistache. Também pode ser usado qualquer outra. E a essência de baunilha. Para iniciar essa receita, apenas eu vou misturar os ingredientes. Eu vou começar com o leite condensado, o chocolate picado e a essência de baunilha. E agora eu vou levar ao micro-ondas. No micro-ondas eu vou usar de 1 em 1 minuto até que derreta tudo. Depois de 1 minuto no micro-ondas, aqui no meu caso 1 minuto já foi o suficiente. Vai depender muito do chocolate e da potência do micro-ondas. Aqui eu coloquei na potência máxima porque eu estou com o leite condensado junto e não teria problema por causa do chocolate. Ó, ficou nessa textura. E agora eu vou acrescentar as frutas secas, que é o último ingrediente que falta. E a receita já está pronta, é só isso. Agora eu vou enformar. Eu peguei aqui uma travessa, forrei com um filme de PVC e eu vou colocar a massa do fudge aqui dentro para modelar a barrinha de chocolate. Agora é só acomodar. E eu vou pegar para proteger e para ela ficar bem lisinha. E vou levar à geladeira para depois cortar. Por aproximadamente uns 30 minutos. Agora já está pronto. Depois de gelado, ele vai ficar com essa textura aqui, ó. Um pouco flexível porque ele é macio. Agora é só cortar e servir. Aqui eu vou tirar as arestas para ficar bem retinha. E agora eu vou cortar em quadradinhos. Viu? Eu não falei que era fácil? Para você que ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva. Deixe seus comentários, mande sugestões e até a próxima. Viu? Eu não falei que era fácil? É. Mande seus comentários, dê suas sugestões. Tchau, tchau. 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 O que é isso?